Quem pisa na passarela da Colt é o Lucas Babin, tranquilo? Oi, tudo bem? Em terras gaúchas. O quê? Em terras gaúchas. Em terras? Aqui no Rio Grande do Sul, você está na terra dos gaúchos? Ah, na terra das gaúchas, é verdade. Estou aqui. Conta pra gente um pouquinho dessas suas participações nas passarelas Brasil afora. Ai, meu Deus, não entendi. Não entendi. Quero saber, paralelo com a televisão, como é que você tem curtido desfilar em diversas cidades do Brasil? Ah, é uma boa pergunta, porque eu estou desfilando bastante. Pois é? Essa semana só, Fortaleza, Brasília, São Paulo duas vezes, Porto Alegre e Búzios. Olha que bacana. Muito. Você está curtindo esse assédio dos fãs? Está o quê? O assédio dos fãs em cima, os fãs. Ah, é estranho. Às vezes eu tenho, às vezes não tenho. Às vezes eu tenho muitos, às vezes não tenho nada. Nada. Esse é o primeiro trabalho que você faz no Brasil, com a novela? Primeiro trabalho, é. E como aconteceu, Lucas? O que aconteceu é o seguinte, eu estava aqui desfilando por Colt, na verdade. Essa marca com quem eu estou trabalhando hoje. Certo. E eu fiquei convidado para fazer um teste, para fazer a novela. Porque no segundo dia eu estava aqui no Fashion Hill, eu conheci Glória Pérez. E ela me deu uma ceninha, eu decorei minhas falas, fiz o teste e eles me convidaram a fazer a novela. E aí terminando a novela você fica de vez aqui no Brasil ou volta? Eu acho que eu vou ficar aqui um pouco tempo. Eu acabei de lançar um disco, eu acho que eu vou ficar aqui fazendo shows. Você é cantando? Eu canto. Qual é o estilo? Country? Country, rock e reggae. Esse disco, o primeiro disco é country, rock e reggae. Como é que é o teu estilo de vestir? A moda, para ti, as roupas que você curte? Eu gosto de usar roupas tranquilos, baratos. Com o teu personagem, tem algo a ver? Dá um look geralmente. Você gosta de roupa country ou não? Não. Não, não tem nada a ver com o personagem? Não, não. Não, na verdade não. Não gosto de hangler, botas, chapéu, não gosto não. Lucas, para encerrar, com quem você mais gosta de contracenar na novela? Eu adoro fazer cenas com o José Dumont e Murilo Benício também. É bacana trabalhar com quem trabalhar. É legal trabalhar com ele, não sei como dizer isso. E Matheus Natagalli. Tem atores muito talentosos no elenco. Muito, muito. É um prazer trabalhar com eles.